Como mudar o desfoque no modo retrato na câmera no smartphone Samsung A06? Você seleciona a opção câmera, depois seleciona o modo retrato e aqui você seleciona esta opção. E aqui você pode mudar o nível do desfoque no modo retrato da câmera deste modelo. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.